Bom dia, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Hoje a nossa reflexão será com base no Evangelho segundo Marcos capítulo 14, do verso 29 ao verso 31, que diz assim. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, Antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Antes que eu medite na palavra e ore com você, Eu quero que você escreva aqui embaixo, O perigo do excesso de autoconfiança. O perigo do excesso de autoconfiança. Ponto. Aí você coloca o seu pedido de ação, seu testemunho, sua pergunta. Mas primeiro escreva, O perigo do excesso de autoconfiança. O grande problema de Pedro, aqui, foi o excesso de autoconfiança. Por que ter excesso de autoconfiança é perigoso? O excesso de autoconfiança é o resultado de uma visão distorcida de você mesmo. Presta atenção. É muito perigoso quando você pensa que é o que na verdade você não é. Aqui mora o perigo. Quando você pensa que é o que você não é, Você começa então a viver com excesso de autoconfiança. Em segundo lugar, O excesso de autoconfiança nos torna vulnerável diante da tentação. É isso mesmo. Preste atenção que tanto Sansão como Pedro, Eles caíram em tentação porque eles tinham excesso de autoconfiança, O que os fez ser vulnerável diante da tentação. A autoconfiança ou o autoconfiante brinca de flertar com o pecado e acaba caindo nele. Preste atenção que Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ele ficou por causa do excesso de autoconfiança. Em terceiro lugar, O excesso de autoconfiança é uma forma de dizer, Não preciso de ninguém, inclusive Deus. Olha que perigo. Olha que terrível. O excesso de autoconfiança é uma maneira de dizer, Não preciso de ninguém, inclusive Deus. Em quinto e último lugar, O excesso de autoconfiança levou Pedro a negar Jesus. Será que você hoje não parou para refletir comigo sobre esta palavra, Porque Deus queria falar ao seu coração? De repente, você está flertando com o pecado. Você está andando muito próximo do precipício espiritual. Você está vacilante na sua vida. Olha só, Nessa conversa de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro, Pedro declarou, Ainda que todos te abandonem, Eu não te abandonarei. Respondeu Jesus. Olha, Ainda hoje, Esta noite, Antes que duas vezes cante o galo, Três vezes você me negará. Cuidado. Cuidado com o seu excesso de confiança. Cuidado com o seu excesso de confiança. Sabe por quê? Isso pode levar você a uma destruição fatal. Eu costumo sempre dizer que uma das razões por que homens e mulheres caem em tentação é porque eles se acham tão autoconfiante ao ponto de começar a flertar com o pecado. Cuidado. Você não é forte demais para vencer o pecado sem depender 100% da graça de Deus, 100% da ajuda de Deus, 100% do Espírito Santo. Sabe, eu preciso acordar todos os dias dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça, eu dependo do Teu Espírito Santo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você hoje. Vamos orar? Paizinho querido, Pai de amor, Pai da eternidade, Nós queremos aprender com os erros de Sansão e com os erros de Pedro. Eu tenho dito com uma certa frequência para as pessoas que eu aconselho, que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Senhor, nós queremos aprender com os erros de Sansão e com os erros de Pedro. Por que os dois cederam à tentação? Porque eles se estribaram na própria confiança. Pai, quem somos nós? Se o Senhor não segurar nas nossas mãos, por isso, Pai, nesta hora, eu oro por esta mulher, eu oro por este homem, eu oro por esta moça, por este rapaz, eu oro por esta família, por esta casa, eu oro por todos aqueles que precisam deste momento de fortalecimento, de renovação, de transformação. Eu oro com pessoas que estão passando por momentos de tentação. Tentação na área sexual, tentação na área do dinheiro, tentação em tantas outras áreas. Senhor, fortalece meu irmão, fortalece a minha irmã, gera temor no coração, ajuda-os a entender que nós só seremos mais do que vencedores se formos dependentes 100% de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Enche-nos do Espírito Santo, Pai. Enche meu irmão do Espírito Santo. Enche a minha irmã do Espírito Santo. Enche este casal do Espírito Santo. Enche esta família do Espírito Santo. Pai, nós clamamos nesta hora. Pai, nós clamamos nesta hora. Venha ao Espírito Santo, assim como aconteceu na Igreja Primitiva e vai enchendo, transbordando cada um da tua graça, da tua plenitude, do teu amor, da tua bondade Senhor e que na medida em que o Senhor for nos enchendo do Espírito Santo que nós possamos experimentar renovação, transformação, fortalecimento e livra-nos Senhor de nos estribarmos na nossa competência apenas, na nossa autoconfiança que sobretudo nós possamos confiar na tua palavra, confiar no teu Espírito, confiar na tua presença, confiar na tua direção Pai, Pai eu oro abençoando esta mulher, este homem, aonde quer que houver uma pessoa orando comigo agora, que venha sobre esta pessoa o enchimento do Espírito Santo para que nós possamos caminhar dependentes, ó Deus, da graça, do poder, da unção do teu Espírito eu peço Pai, que seja assim, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém e amém Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você puder se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu dá o seu like aqui, deixa seu testemunho, seu pedido de oração, sua mensagem lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle Deus abençoe, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus Deus abençoe você, sua casa e um grande abraço e até o nosso próximo momento devocional Deus abençoe você, sua casa e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço Deus abençoe você, sua casa e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço Deus abençoe você, sua casa e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço Deus abençoe você, sua casa e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço